Falei pessoal, tudo bem? Hoje chegou aqui esse nanomix Pra fazer um reparo Já fiz testes aqui E o canal 3 Tá com uma varia Ontem eu troquei o potenciômetro Mas eu acabei não enxergando direito o que era O potenciômetro de 10k Eu acabei colocando de 100k Eu vou ter que Desfazer isso tudo aqui Confesso pra vocês que O Não ficou ruim não, mas ficou com uma diferença De um canal pro outro Eu vou ter que tirar a placa Remover esse fio lead Pra poder Mexer aqui O cotão ruim não Passaria Eu já liguei pro cliente E ele já aprovou o serviço Só pra trocar o potenciômetro Nada mais que isso Uma mesinha de baixo custo Inclusive eu fui ver o preço No mercado essa mesa aqui De baixo custo tá custando 600 reais Mais de 600 reais E ela não tem nada Ela é enxugadinha Agora é uma mesinha que foi feita pra durar bastante tempo Que é uma mesa analógica Ela não tem nada de especial É circuito simples Não tem Muita coisa Pra dar defeito A não ser potenciômetro Ou uma chave Ela também não tem chave de É... Chave nenhuma A não ser a de power A não ser a de power A não ser a de power Tirar esses... Essas rosquinhas aqui As porcas plásticas Pra não ser a mão Tinha um mal contato terrível aqui Vamos fazer um evento Um evento de rua Alguma coisa Esse tipo de produto Atende bastante É lógico que não é A mesa Igual das que tem compressor É... Tem um monte de paranauê Um monte de função, né? Inclusive... Eu digo pra vocês, cara Eu achei estranho Isso aqui custar Tão caro Tá? Isso é preço de mercado livre Só vou trocar o proteção do que eu coloquei errado O ganho tá funcionando, mas ficou com ganho muito baixo Vou até explicar o que eu coloquei sem carro Já estava de noite aqui, já cansado Eu não percebi Agora já temos o que desfazer Isso aqui é questão Aqui, ó Atenção do que eu troquei ontem, ó Sem carro, sem carro, sem carro Aí eu olhei assim E falei, pô, sem carro Mas aqui é 10k, ó Isso foi que me confundiu Aí eu depois olhei direito Eu falei, tá estranho Depois que eu montei tudo Foi que eu percebi que O ganho tava errado Inclusive eu tenho Por sorte Eu tenho até o potenciômetro aqui no estoque Do mesmo tamanho Do de eixo Não precisa serrar Porque às vezes A gente não tem Tem que serrar o eixo Né? Ok Ok Só instalar de volta Eu tenho que quebrar essa trava de segurança Porque o original não tem Essa Trava de segurança aqui A gente quebra ela Pronto Tem uma travinha aqui Ó, minha filha me pintou Tá vendo? Vocês estão vendo minha mão aí no vídeo Minha mão tá pintada porque a Valentina me pintou A manicure teve aqui em casa E eu afim de interter a criança Eu acabei deixando ela Ela me pintar Então Apareceu aí no vídeo com a mãozinha pintada Pronto A gente trava Já tá puxa aqui LL áudio Só encontrei isso aqui Uma pessoa disse que a mesa tava parando Com certeza era por causa do potenciômetro que eu tirei Depois eu vou mostrar pra vocês no osciloscópio O defeito dele Os potenciômetros da China Eles não tem uma durabilidade muito grande Principalmente quando tem uma situação de minério A pessoa normalmente mora em estrada Começa voando Com o pó de estrada De barro Dentro dos componentes Do potenciômetro E começa Causando problemas Comprei essa chave aqui Só pra apertar o potenciômetro Se eu não usar uma chave canhão Uma chave canhão Ela não é vazada Eu tô pra arrumar umas chaves que são vazadas Por dentro Justamente pra poder apertar também Eu vou ver se eu encontro E aí o eixo do potenciômetro pode ir E aí pronto Vou apertar agora É só ajustar aqui Aqui também Prontinho Aí Mas já tá montada Vamos Já são É tarde Já 23 horas Eu tô até com Desse perímetro ligado aqui Pra um Não dá problema, né? Vou dar um Vou dar um Vou dar um Vou colocar aqui Vou dar um Desculpa! Mudou ele! Mudou ele! Mudou ele! Mudou! Mudou a luz! Mudou! Espera aí! Vou testar um tropeão da mesa aberta! Depois eu vou fazer um teste com ele! Mudou! 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 Pegar um sinal da multimídia ali É isso aí, reparo concluído Um abraço a todos E obrigado por assistir até aqui meus vídeos